Música De forma simples, a gente pode entender que a corrida descalça você vai ter um contato maior com o solo. Você vai ter uma ação direta do seu corpo sobre o solo. Beleza? Beleza! E o que que isso é interessante de ser pensado? Por que que isso é bom correr descalço? Por conta desse contato, você vai ter uma ação mais imediata da musculatura, do trabalho muscular. Tanto do seu pé, quanto da sua panturrilha, como do seu corpo inteiro. Você tem uma resposta mais rápida a essa ação do solo. Você tem uma sensibilidade maior. Com essa sensibilidade maior, você consegue reduzir o seu tempo de contato no solo. O seu tempo de contato no solo, como já citado em outros vídeos, é uma maneira de você ajustar a sua corrida, otimizar ela para você trabalhar com seu potencial elástico, para você diminuir e melhorar também. De não diminuir o impacto, mas melhorar a absorção desse seu impacto e a resposta de impulsionar o seu corpo. Beleza? Beleza! Você fortalecendo o seu músculo, os músculos dos seus pés, você tende a ter menos lesões nos pés. Principalmente as facites plantares, a fáscia. Porque a fáscia normalmente é inflamada por falta, por enfraquecimento muscular da musculatura do pé e também da panturrilha e do tendão. E acaba sobrecarregando a fáscia. Você tendo pés fortes, você tende a ter menos lesões nos pés. Você tendo pés fortes, você tem justamente a chance de quando vai correr, de machucar menos os seus pés. Ok? O seu pé está mais grosso, mais cascudo. Isso é interessante. Beleza? Agora, da forma técnica, para você aplicar a força ao solo, é importante você pensar que não adianta você chegar, tirar do tênis e ir correr. Porque o que acontece? Como eu falei, correr descalço fortalece o seu pé. Mas você tem que ir progressivamente fortalecendo isso. Fortalecendo o seu corpo, criando essa sensibilidade. Porque é tudo uma questão de hábito. Como é que você está habituado a correr? Como é que você está habituado a postar o seu pé no chão? Se o seu pé não tiver a força necessária para conseguir absorver de maneira adequada esse impacto, você vai levar isso para o seu osso. Pode gerar uma etatarsalgia no seu pé. Pode gerar uma sobrecarga no seu calcânio. Então você acaba que pode se lesionar por conta desse pé mais fraco. Beleza? Então progressivamente o treino descalço pode ser encaixado na sua linha de treinamento. Ah, então treinar descalço é o que há? Eu não preciso mais de tênis, vou jogar fora do meu tênis. Bom, eu não aconselho isso, porque as ruas estão por aí quentes, esburacadas, cheias de pedras, cheias de caco de vidro. Coisas das mais diversas que podem machucar o seu pé. O tênis, o calçado, eu vejo como fundamental para libertar o seu pé, mas protegê-lo. Para que o seu pé consiga trabalhar de uma forma eficiente, para que você tenha sensibilidade do solo, para que você consiga ter essa resposta do chão, mas protegendo o seu pé. Beleza? Sem machucar o pé, sem assar de um lado, sem assar do outro. Então o tênis é fundamental para que você tenha uma corrida boa também. Porque ele é aquela capa para proteger o seu pé. Mas treinar descalço é ótimo para a sua saúde, saúde dos seus pés, saúde do seu joelho, do seu tornozelo. Porque você vai ali com essa dorzinha, com essa adaptação que você vai fazendo na sua corrida, ajustando melhor a sua técnica, ajustando mais a resposta neuromuscular, ok? Fazendo com que a sua corrida se torne mais eficiente. Você vai sentir mais a corrida. O importante é você sentir, você ter a consciência sobre o movimento. E a corrida descalço vai te ajudar muito com isso. Mas lembre-se, não vá transitar de 10 km a 45, calçado, a 10 km a 45, descalço, de uma hora para outra, em um chão duro. Vai progressivamente. Começa pela areia, depois vai para a grama, terra abatida. Vai para o asfalto depois mais tarde. Pode fazer na esteira, mas sempre trabalhando bem o volume e a intensidade que você está aplicando também. Tudo gradativamente, para você ir ajustando o seu corpo. Você vai fortalecendo, você vai reeducando o seu corpo. Nada pode ser de 8 a 80, aquela velha máxima, né? A gente vai de pouco a muito. Não, vai progressivamente crescendo para o seu corpo ir respondendo e se adaptando a isso. Para que você faça essa evolução com segurança e com inteligência. Porque lembre-se, atleta machucado não treina. E se você não treina, você não evolui. E se você não treina, você não treina, você não treina, você não treina.